Na Guiné-Bissau Na Guiné-Bissau Na Guiné-Bissau Vela sindiru namor Kujuju fincaru na chum Nonapiride uspaisa kurao Babia no kansa jari bato jau Ubatakai, ubatalantakai, ubatalanta Batakai, ubatalanta no kansa jari Yunda, yunda Oh, oh, oh Isopabokinta luta No misti no igleses, no miskitas pa' novata casa Isopabokinta luta No misti bompesares, bomeskores pa' novillus ristuta Toma miturinja luta No misti bombo pares hospitales pa' novata cluta Isopabokinta luta Mamma gine No misti un guine debdi bonito Un paraíso El que manda riba Pa' daña o contributo Unha ya mozno iba gine No da no contributo No tene mulañas pa' no pimo pa' no lava No da no contributo No tene chuba ku sol tambe No da no contributo No tene amal pa' no pishkana gine No da no contributo No tene chiu riquezas natural No da no contributo No tene anafalta pa' no tene chiu riquezas natural No lo tene chiu riqueza No da no contributo Quimê, quimê, quimê Querida mãe Guiné-Bissau Quimê, quimê, quimê É impossível ficar indiferente perante todo o teu sofrimento Quimê, quimê, quimê Mas os teus filhos amam-te muito Quimê, quimê, quimê Quimê, quimê